E aí galera! Mais um vídeo para vocês hoje de um passeio que nós vamos fazer aqui de barco. O nosso destino é esse aí, a Zwayne Spear. E o preço está aí, só o valor só de ida por adulto R$ 8,70. E de volta R$ 17,40. Então bora lá! Vamos lá! Música Definitivamente é um passeio que vale super a pena. Paisagem incrível de parte da cidade de Londres. E é bem agradável o passeio. Vale super a pena. Música 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 E esse túnel com 120 anos, ele passa por baixo do rio Tames. E nos leva ao outro lado da cidade. Incrível. Um túnel com 120 anos que passa por baixo de um rio. Música 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 E na hora de ir embora, passamos aqui para comer esse bacalhau maravilhoso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like, curte e compartilha. Beleza? Aquele abraço e até a próxima. O bacalhau bau. Música